Shalom! Sou o Menashi. E aí? Estamos juntos para mais um dia de contagem do homem. Na página 210 do Sidor. Eis-me pronto e preparado para cumprir o mandamento da contagem do homem. Conforme está escrito na Torá, recontareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro Shabat, desde o dia em que tivésseis trazido o homem da movimentação, sete Shabatotes serão. Até o dia seguinte, do sétimo Shabat, recontareis cinquenta dias e oferecereis uma oração nova ao Eterno. Seja sobre nós a graça do Eterno, nosso Deus. Estabelece tu sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, as obras de nossas mãos. Estabelece-as. Abenção! Anuat Adonai, Elohim Ben Haulam, Shek Decham, Vim Itzotav, Vitzivan, Ad Sefriat Haomer. Hoje é dia vinte e nove de Yar. E dia quarenta da contagem do homem. Amanhã nós nos encontraremos mais uma vez aqui para mais um dia de contagem. A nossa festa está chegando. Shabuot, vem aí! Lê rita-oat! Lê rita-oat! Lê rita-oat!